E aí galera, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira, canal Ações e Moedas. Vamos aqui buscar informações a respeito da Luna, a Terra Luna. Muitos amigos falando a respeito desse crash, essa movimentação de queda infinita, alguns estão falando. Então vamos aqui pegando já a parte do gráfico, para que a gente tenha aqui os estudos voltados à parte gráfica. Vamos também pegar a parte então de informações passadas pela Cointelegraph, onde vem falando. Plano de resgate da Terra não evita que Luna caia abaixo de 5 dólares. E também já falando, Bitcoin atinge 138 mil em USD. Então a informação passada aqui a duas horas dessa gravação, todas as apostas erram e a volatilidade toma conta dos tokens da Terra. Um retorno à paridade com o dólar americano parece distante no horizonte. Então aqui a movimentação muito expressiva, a volatilidade muito alta do mercado. O pânico parece se instalar nos mercados de criptomoedas durante a noite de 11 de maio. Quando o protocolo blockchain Terra falhou em estabilizar seus criptoativos, que continuaram a sangrar. Então aqui, esta parte da matéria já vem mostrando tudo o que está acontecendo junto a essa queda muito forte deste token. Dados do Cointelegraph Marks Pro e do TradingView mostraram que o token nativo da empresa Terra Luna, a Stablecoin, Terra USD, tiveram grandes perdas neste dia. Então o mercado está ainda pavoroso, com medo de tudo o que está acontecendo. Então um novo e duvidoso recorde histórico para o Bitcoin. Após uma venda em massa, que alguns argumentaram ter sido coordenada para destruir o ecossistema da Terra, a UST, perdeu sua paridade com o dólar dos Estados Unidos. As tentativas de reforçar o lastro, quando as reservas do Luna e do Bitcoin BTC falharam e como a incerteza tomou conta do mercado. Tanto o UST quanto o Luna mergulharam para níveis inimagináveis apenas alguns dias antes. Então já reforço aqui, sempre falando para vocês, a respeito de estar estudando a parte gráfica, movimentação, a parte onde temos a paridade com o dólar. O dólar vem sendo ainda a moeda forte do mundo. Temos já uma observação junto ao que aconteceu aqui, dois dias atrás e agora nessa madrugada do dia 1, junto então a Luna. Todos os esforços para a melhora do sistema de pagamentos, entre outros, junto ao Bitcoin e o P2P, é muito interessante. Mas temos ainda um mercado consolidado mostrando qual é a sua tendência. E se você gosta sempre de assuntos relacionados ao mundo das criptomoedas, inscreva-se agora em nosso canal. Diariamente postamos vários vídeos focados em criptomoedas que possam ser promissoras 2022, 2023, mostrando para vocês boas informações para que vocês tenham possibilidades em sua casa de incrementar cada vez mais em seu estudo e sua rentabilidade e sua carteira. Nos motive também, já deixe seu like para que mais pessoas possam estar conhecendo nosso trabalho e observando várias possibilidades de serem prósperas junto ao mercado das criptomoedas e da parte das ações. E temos então a parte do gráfico, tudo o que está acontecendo de expressivo junto à parte de queda, esses dias junto à parte da Luna. Agora no momento trabalha em 2,28 centos de dólar, já veio trocar a casa de 0,69 centos, onde já mostramos para vocês aqui, que no dia 4 do mês de abril, ela estava trabalhando na casa aqui de 115 dólares. E agora então fez essa parte de correção em um mês e seis dias, buscando aqui 2,28 dólares. Então você pode observar como o mercado das criptomoedas é muito volátil. Como não é um mercado para amador, você tem que estar toda hora buscando boa informação para não deixar o seu capital rapidamente perder valor. Esse aqui é o gráfico diário. Você já tem então a parte do volume logo abaixo, que ele vinha trabalhando sempre na parte consolidada. Então começou um, dois dias de movimentação, pouca coisa se observarmos relativo a essa parte de volume. Mas no terceiro dia, então aqui o mercado já mostrou o que ele é capaz de fazer. Então fica esse lembrete para você estudar sempre, observar sempre a parte macro do que está acontecendo, parte de atrilagem de criptomoedas, a parte de dólar ou outra moeda que venha forte no mercado. Vamos pegar a parte de uma hora do gráfico, os 60 minutos, que a gente possa estar observando a amplitude das médias que está trabalhando no momento. Abaixo então aqui da média de 99, você tem aqui a média de 25 e a média de 7, a média rápida. Já foi cruzado junto ao dia 9 de maio, pelo gráfico horário, já fazendo então o fluxo cair ainda mais rápido. E vocês sabem, claro, não recomendamos a compra ou venda em qualquer ativo do mercado financeiro. Passamos rapidamente os estudos para que vocês possam, em suas casas, acompanharem as melhores possibilidades. Então amigos, esse é um vídeo focado junto à Terra Luna, que fez esta movimentação de alerta para todos nós não ficarmos dando all-in em uma só criptomoeda. Fazemos sim uma parte voltada à diversificação por segmentos de criptomoedas, segmentos de ações, para que o nosso capital não possa passar uma fase tão expressiva negativa como está junto à Terra Luna. Imaginamos aí que vários amigos estão passando nesse momento muito calor observando as suas carteiras, onde alguns amigos estavam aí colocando Terra Luna em primeiro lugar. Então fica aí mais essa dica do nosso canal Ações e Moedas, para que você sempre tenha como estar diminuindo as possibilidades de não ganhar dinheiro junto ao mercado das criptomoedas. Então amigos, obrigado pela parceira de vocês. Logo mais, novos vídeos focados em boas informações.